Olá, pessoal. Agora vocês irão acompanhar um tutorial de professor-tutor. Então, observe que nós já estamos aqui no site do Instituto do IFRO. Então, você irá acessar o site cursos.iad.ifro.edu.br. Nesse bloco de acesso, você vai inserir o nome do usuário e a senha. Ao acessar o ambiente virtual, você terá o menu com todas as opções, página inicial, página do aluno, cursos, minhas mensagens e minha agenda. No menu cursos, você terá acesso a todos os cursos disponíveis pelo Instituto. Nós vamos acessar aqui o técnico em finanças com comitante. Nessa página, nós vamos ter acesso às turmas. E aqui, você irá visualizar o bloco do curso, onde contém as disciplinas, a apresentação do curso. E nele, possui o fórum de notícias, onde o tutor, o professor-tutor, a coordenação poderá inserir informações referentes ao curso ao aluno. E logo embaixo, o chat de tutoria, onde você irá interagir com o aluno em relação às dúvidas. Então, você vai clicar aqui no grupo, o grupo de Porto Velho, e clicar para entrar no chat agora. Irá abrir uma caixa de diálogo, e você vai interagir com o aluno, tirando as dúvidas, respondendo aos questionamentos dos alunos. Aqui nesse campo, você digita o texto, e logo abaixo, nesse ícone, enviar. E aí, você vai interagir com o aluno. Voltando, aqui abaixo, nesses blocos, você terá disponíveis todas as disciplinas do curso. Nós vamos clicar aqui na primeira disciplina de ambientação. E nesse primeiro bloco de ambientação, você terá novamente o fórum de notícias, o que a coordenação, o professor e o tutor poderá interagir com o aluno, informando sobre algum assunto pertinente ao curso. O fórum de dúvidas e tutoria, onde o aluno poderá colocar seus questionamentos e interagir com os outros alunos. Logo abaixo, você terá o registro de presença. Nesse registro de presença, ele tem todos esses ícones. Aqui você escolhe o grupo, aulas. Clica em todos. Vai aparecer os dias referentes àquela aula. No caso, essa aqui é a primeira aula. Você clica em atribuir, nesse ícone verde. Aqui você tem a relação de todos os alunos. Nessa tabela, você vai inserir a presença, a falta ou a justificativa. No caso, você coloca a presença. Caso esteja uma falta ou justificativa, você edita o motivo da justificativa. Após preencher todos esses ícones, você irá salvar a frequência. E aí você irá fazer sucessivamente com os outros dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia de aula. Retornando ao bloco da disciplina, você terá as semanas distribuídas. E aqui terão as atividades, onde você irá corrigir o fórum. Acessando o fórum, aqui tem todas as instruções referentes às atividades. E logo abaixo, você tem os tópicos. Clique em cima do tópico da discussão. Neste campo, você irá acompanhar toda a discussão, toda a construção dos alunos referente a essa tarefa, essa atividade no fórum. E neste campo avaliação máxima, você vai atribuir o valor dessa atividade do aluno. Então, você tem aqui de zero a 50. Então, você atribui, avalia, acompanha a discussão dos alunos. E atribui a nota. Aqui ficou registrada a nota do aluno. Caso você queira participar, acompanhar ou intervir nas discussões dos alunos, você pode utilizar esses íncones de responder, ou excluir, ou editar os comentários. Retornando, além dessa atividade, vocês terão uma atividade de tarefa. Nessa atividade, terá as informações de construção e logo abaixo, terá o somário de avaliação. Quantos participantes, quantos enviaram e quantos precisam ser avaliados, o dia que ele entregou e o tempo restante. Logo abaixo, tem o status de envio da atividade. E acima, você tem ver, avaliar todos os envios. Nesse campo, é disponibilizado uma tabela de todos os alunos e o status da atividade. No caso, esse aqui enviou para ser avaliado. Você clica na coluna com esse ícone do lápis. E aí, você tem o status de envio da tarefa desse aluno. Aqui tem o envio de arquivo, ele enviou um arquivo. Você pode baixar o arquivo. Baixa o arquivo, lê e analisa, faz as observações, utilizando as ferramentas do Word, pode ser a revisão. E logo abaixo, você pode atribuir a nota dessa atividade, depois de ter analisado, corrigido. E também, você pode utilizar o comentário de feedback. Você pode fazer observações aderentes ao sucesso das atividades desse aluno, ou pontos a serem melhorados nessa atividade. Caso você tenha baixado o arquivo e feito observações nesse arquivo, você vai enviar novamente esse arquivo para o aluno. Você vai anexar esse arquivo. Anexar esse arquivo. Depois que ele carregar o arquivo, você vai salvar mudanças, ou salvar ou exibir o próximo. Nesse caso, você termina de salvar todas as operações que você fez desse aluno, e logo irá apresentar uma nova tarefa de um aluno. Então, foi disponibilizado uma outra tarefa do estudante. Então, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o tutorial de acesso ao AVA do professor Tutu. Tchau, tchau. Tchau.